Fala aí galera do YouTube, tudo beleza pra vocês? Eu sou o NesteGamer e estou trazendo mais um vídeo aqui da nossa série de Pokémon Cristal. Pois é, eu cheguei aqui no Parque Nacional, no último vídeo nós capturamos o nosso querido Sudowodo e eu esqueci de dar o ovo aqui para o Eevee, sim, eu vou tentar treinar o Eevee, o Eevee está com o ovo, está com o ovo. E é assim que a gente vai começar esse vídeo hoje, então beleza, vamos lá começar o festival de porrada aqui no Parque Nacional e em seguida a gente segue para a Ecrative, beleza, então vamos lá. Eevee contra Snubborn, quais são os golpes do Eevee? Só tem um golpe agarrar, leve uma mordida, vai lá Eevee, agarra ele de novo. Vamos tentar treinar o Eevee galera, tentar evoluir o nosso Eevee, vamos ver em que bicho ele vai evoluir e talvez eu fique usando ele, né, sei lá. Essa menina aqui batalha, não batalha, essa aqui batalha também com Eevee, né, então vamos a uma batalha. Mandou um Oddyst, Oddyst vai lá Eevee, vai lá Eevee, agarra ele de novo, absorveu, vai lá Eevee, meu Eevee é o que? É macho. É macho. Vamos utilizar o Cubone e vai lá, porra, acho que eu mandei o Pokémon errado, ó, velho, mudei o Brausplot. Beleza. Olha só, o Brausplot não morreu. Vai lá, Croconaut. Arma de água, um Cubone. Ok, venci, o Brausplot é aí, level 8. É, quem mais que batalha? Apareceu um Pokémon, tem uma Nidora fêmea. Não, não quero. Batalhar com esse cara aqui agora, né. Quem é isso? Pokéfan, William. Tem um Raichu, né. Raichu, level 20. Eu vi um choque do trovão. Cara, que vergonha. O Raichu, level 14. Eu falei level 20. Ok, o Eevee quase chegando aí no gol, no level 21. Apareceu agora um Nidora macho, né. O Nidora King é foda, bagarai. Mas eu não utilizarei. Eu acho que esse aqui é o último cara que a gente enfrenta aqui. Mudou um Watch. Vai lá, Eevee. Eevee, mais uma vez. Level 21 para o Eevee. Mudou um Voltorb. Agora vai lá, Growlite. Cinzas nele. Ok, Growlite não derrotou. Agora sim, vencemos o Voltorb dele. E ganhamos mais uma grana, né. Então vamos seguir o nosso caminho, galera. Aqui tem alguma coisa, né. Tem esse fruto aqui pra gente pegar. Peguei um grão de gelo. Ok. Mandou um Abra. Vai lá, Eevee. Beleza, num golpe só. A gente conseguiu vencer. Utilizou o outro Abra. Vamos lá. Agarrar de novo. Vencemos em uma só. E agora vem o Cadáver. Será que eu vou vencer em uma só ainda? Não. Eevee começou falhando. Agora Eevee. Os Levels vão pra confusão. Agarrar a beleza. Ok. Level 22 para o Eevee. E esse cara aqui, galera, é o cara que dá a Pedra do Fogo. É isso mesmo. Eu vou trocar aqui de Pokémon. Vou meter outro de outro. Cara, pó do sono é mau, véi. Pó do sono não. Tem alguma coisa aqui que é forte? Opa. Vai lá pedir outro Ventania. Ok. Agora venceu o cara. Level 21. Beleza. A gente pegou o número desse cara aqui, galera. É o cara que nos dá a Pedra do Fogo. Então é o primeiro número desse cara aqui. Importante. Eu não sei se eu peguei o número lá da Maluca lá em Golden World. Que passa a Pedra da Grama, né? Vamos batalhar contra essas duas crianças. Ok. Elas tem o quê? Um Jigglypuff. Deve ser dois Jigglypuff que elas tem. Levei um taco aqui do Jigglypuff. Ok. Leve o 300. Deixa quieto. Bailar fácil. A Clefairy agora. Deixar a Clefairy paralisada. Quase não. Ok. Venci. 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 O que é que tem aqui? Um Pidgey. Não. Não me interessa um Pidgey. E agora cheguei mais uma vez em Golden World. Vamos aqui no 5 Pokémon. E agora eu acho que eu vou precisar. De um Pokémon. Tirar aqui o Deus Prok. E quem é que eu posso retirar aqui? Será que eu tenho? Eu acho que eu não tenho. Um Pokémon que eu vou precisar. É. Vou pegar aqui o Togepi. Será que... Tirar o Togepi? Não. Togepi não. Togepi não. Togepi não. Eu sei o que é que eu vou fazer. Vamos aqui galera. Vamos pro lado de cá. E Rota 42. Tentar pegar aqui o Pokémon que eu quero. Não é o Ratatá. Onde eu tô velho. Aparece aí. Eita porra. Apareceu um Ratatá agora. Será que eu tô na caverna certa? Isso. O Sr. Seve. Uma Shop Seve. Espero não matar né. Deixa eu tentar jogar uma Super Bola assim logo de cá né. Beleza. Capturei uma Shop. Ele vai ser outro. Calma que eu quero. É. Pô. Agora eu quero sair né. Apareceu uns de bate bate. Cacepa velho. Olha só. O Diodo eu tava querendo também. Vou usar a Repelente. Eu já tava bem pertinho da saída. É. Vamos pegar aqui essa Ultra Bola. Começar a vender a Ultra Bola né. Então vamos lá para o... Será que o Ginásio? Acabou o efeito do Repel. Vamos aqui na Torre Incendiada. Que esse cara é o Elzine. Ele vai falar dos 3 cães lendários. Ok. Que esse cara aqui é o Morte. Tá bom. Beleza. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Só que eu vou meter Repelente. A gente vai despertar os cães né. É isso mesmo. É. Vamos despertar os Dobbs aqui. Será que eu posso quebrar essa pedra aqui? Ou só depois hein. Vou tentar. Quebra a pedra. Sim. Quero ensinar para o Machop. Chute baixo encará. Mas vamos tirar o encará. Será que a gente pega agora hein. Sim. Ah quebrou. Óbvio. Peguei o item né. HP mais. Vamos para esse lado aqui. Eee. Olha só quem está ali. É o nosso rival. O Silver. Vamos batalhar com ele né. Para variar. Ele vem com 4 pokémons dessa vez. E vem logo behind né. Vai não. Não. Maior light. Troca nao. Sam abençoou né. Vencemos ele. Agora vem o Magnemite. Vai lá. Ground Light. Deixamos ele em chamos Não Ah caramba Beleza, vencemos ele Level 21 E agora vemos o Batubate Vai lá, Paf Caramba Level 22 para o Fluffy E agora vem a Belief E eu vou usar o Pichelope nela Não efetivou Vamos atacar aqui de ataque veloz Beleza Level 22 para o Pichelope Opa Não cair Muito bem galera A gente vai agora Despertar os cães lendários Minha Rudioli Suicune E quem é esse cara aqui É o Elzinho Tá aqui de novo Ficou chocado e tal Ok Tá aberto Vou tentar sair daqui Antes que o O bicho lá morra Cadê 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 Esse Pokémon Vai 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 Ok Muito bem galera Pokémon recuperados O que a gente tem para fazer É Vamos ver na loja Tem aqui A garota Kimono E tem o ginásio Para a gente seguir A nossa jornada Então isso aí Eu vou deixar para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Conto com o apoio de vocês Ao canal E se você Gostou Tá interessado Se inscreva E fique por dentro Dos próximos vídeos Que eu venha trazer Valeu E falou Pessoal E quem é que tá me ligando É o cara Vamos lá Dar uma olhada Vai Pra que de repente Ele quer passar Alguma coisa Interessante Olha só galera Conseguimos a pedra do fogo Justamente quando eu ia Me despedir Ok Já temos a pedra do fogo Para evoluir o Growlite Então valeu E agora sim Falou Tchau 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 Tchau